Jade, a gente tá na China Meu Deus, eu tô passando mal, Jade Meu Deus, que difícil encontrar algum lugar legal pra eu e minha amiga passarmos o nosso aniversário de amizade juntas Meu Deus do céu Nossa, só tem lugar caro Eu queria ir pra, sei lá, algum lugar muito legal que eu fosse especial pra nós duas E, bem, eu acho que o lugar que seria muito legal, que a gente já viajou uma vez juntas, seria pra Live Topia Mas tá muito impossível ir pra Live Topia, até porque tá muito caro aqui Não sei o que tá acontecendo, pelo menos no meu celular tá super caro E assim, eu e a Jade estamos fazendo 10 anos de amizade E a gente não pode deixar essa data simplesmente, né, passar como se fosse nada Então a gente tem que sair juntas sim Eu só não sei aonde ir, porque todos os lugares que eu pesquiso estão muito caros E assim, né, não precisa de algo muito caro pra eu poder se divertir Então eu acho que eu vou na casa da Jade pra ver o que ela pensa, né, sobre isso Porque, assim, eu acho que a gente deveria fazer alguma coisa Só que não pesasse muito no bolso, até porque, né, é final de ano, tem Natal, ano novo aí E também seria muito legal se a gente tivesse um dinheiro pra passar juntas também essas datas Então, ai, não sei o que pensar, eu vou na casa dela Nossa, eu tava pensando aqui Meu Deus, como eu pude esquecer Hoje é o dia que eu e a minha amiga Marina, a gente faz, tipo, 10 anos de amizade A gente tem 20 anos Então, tipo, assim, eu queria fazer alguma coisa com ela Já sei, eu vou ligar pra ela o que a gente faz Miga! Ah, ela já tá aqui Oi, Marina, eu ia te ligar Oi, Jade, nossa, e esse fone aí, hein? Ah, eu comprei, né, Marina? Maneiro demais, Jade, mas, ó, hoje a gente completou 10 anos de amizade! Meu Deus, o que a gente pode fazer? Eu ia te ligar pra gente, o que a gente ia fazer, né? É, tipo, jogar juntas, fazer um dia juntas, fazer... Tipo, ir pro shopping, sei lá, né? Então, Jade, eu tava pensando em também fazer alguma coisa com você Eu tava até pesquisando Inclusive, sabe, um lugar muito memorável pra nós duas seria ir pra Live Topia Por causa que lembra aquele dia lá que a gente foi pra Live Topia com a sua mãe Quando a gente tinha, tipo, 12 anos E aí você caiu na piscina de Live Topia Eu vi! Então a gente ir de novo, né? A gente vai lá na praia A gente tem que ir no oceano também Sim, lá também abriu recentemente uma loja de doce A gente deveria ir pra lá Lanchonete Sabe, Jade? Aconteceu uma coisa, tipo Tão muito caras passagens, olha só Mais de mil reais Fora que, tipo assim, a gente ainda tem Natal e Ano Novo Então, tá, tipo, muito caro Seria muito ruim a gente, tipo Ficar, tipo, sei lá, só dois dias em Live Topia Gastar mil reais na ida e na volta Então, ou seja, quatro mil reais E é muita grana Só que, eu não sei Eu acho que, assim, uma vez o meu primo, Marquinhos Ele falou que no aeroporto, geralmente, as pessoas vendem um pouquinho mais barato, né? Mas eu não sei se é verdade, não Acho que a gente poderia dar lá uma olhadinha O que você acha? Ah, então vamos lá agora pra ver? Ah, vamos, né? Porque, pelo amor de Deus, na internet não tá dando, não Você quer ir no meu carro ou no seu? Ah, eu vou no meu mesmo Ah, então vamos lá, então, amiga Meu Deus do céu Vamos Espero que lá seja mais barato, né? Eu e a Jade A gente tem que fazer alguma coisa juntos Então, meu Deus, eu tô um pouco preocupada Olha, amiga Um moço aqui, já de cara Passagem aqui mais barato, hein? Ah, oi, moço Oi, tudo bem, meninas? Ah, gente, tá ótimo Como assim, passagem mais barata no som? É mais barata, assim, sabe? Onde vocês querem ir? Live Topia Live Topia Meu Deus do céu, gente Vocês são chique, men Ah, é que assim, lá tá muito caro Mas a gente já foi mais barato Quanto que é na sua mão mais barato? Na minha mão, 50 pila Ah, 50 Jardim Mas, mãe, ir de volta de avião Óbvio, né, querida? Se eu tô aqui na frente do aeroporto Isso vai dar 100 reais Meu Deus Então, calma 100 reais pra cada? É Eu faço, ó Vou ser bonzinho, tá? É, eu vou fazer 100 reais pras duas Jardim Meu Deus Mas, gente, calma lá O quê? A passagem é pra hoje, tipo assim De tarde, viu? Daqui a pouco Daqui, tipo, uma horinha, viu? Tem que arrumar as malas, correndo Meu Deus Vamos lá Calma Calma, a gente tem que comprar aqui, ó Eu vou pegar o dinheiro Tá bom, eu comprei Que eu vou estar esperando no carro Calma aí Vem aqui, pelo amor de Deus A gente tem que ver juntos Tá bom, menina A gente vai perder tempo Não, calma Ó aqui, moço A senzão, tá bom? Eu pago, tá bom, Jade? Porque é nossa amizade, né? Sim Ah, muito obrigada, viu, meninas E boa viagem É, eu já vou indo, tá? Tchau Achei onde você tá indo, moço Ó, não esquece Daqui uma hora tem que fazer check-in Check-in, check-in Ah, tá bom Tá Gente do céu Esse moço foi correndo Vamos correndo Cada um pra sua casa Bora, Jade Para, para Vamos, vamos, vamos Ai, eu tô muito empolgada Meu Deus A Jade com certeza já deve estar no aeroporto Faltam uns 20 minutinhos pro nosso voo E prontinho Mala feita Mas antes, deixa eu dar uma conferida aqui, né? No passaporte No meu passaporte é tudo ok Mas aqui na passagem, né? Tá dizendo que tem dois portões pra entrar E um é o correto Mas, oxê Como assim? Um é o certo e o outro não Como que eles não especificam isso? Ué, era pra estar escrito aqui qual portão a gente ia pra entrar Ai, meu Deus Será que a gente vai se perder e vai pra outro lugar? Ai, eu tô um pouco preocupada agora Eu acho que ter comprado mais barato não foi a melhor opção Porque se parar pra pensar Eu tive 900 reais de desconto Isso é tipo, quase saiu de graça Ai, eu tô um pouco preocupada Mas eu vou falar pra minha amiga Ai, cadê a Marina, hein? Eu tô com meu passaporte Eu não posso ir lá, né? Sem nada Oi, Marina Vamos Oi Jade, eu tô com um pouco de medo de uma coisa Por quê? Eu vim em casa e eu não tava... Não sei Eu me veio uma coisa na mente E eu fui ler toda a passagem, né? Toda a passagem E aqui tá escrito que a gente tem que entrar por algum portão na hora de embarcar Mas eu não sei qual que é Tá falando assim Dois portões Um é o certo Como que a gente vai saber que é um acerto, Jade? Ai, esse moço tá de brincadeira com a gente Cadê ele? Moço 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 Ele foi embora, Jade Ah, deixa pra lá, né, Marina? Tá, não tem nada Não pode dar nada errado É, a gente vai ir em qualquer portão Ó, tem dois Tem esse e esse Minha mãe mandou eu escolher esse daqui Mas como eu sou teimosa Eu vou escolher esse daqui É, foi esse Ah, vai ser esse mesmo Então a gente vai ter que ir pulando Ai, meu Deus Eu vou aqui mesmo, calma É Aê, pronto É aqui Ai, vamos entrar, vamos entrar Ah, normal, né? É o avião 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 Ai, Jade, tá meio estranho o sinal aqui, hein? Meu chip não tá funcionando Oxi Meu chip não tá funcionando, Jade Pelo amor de Deus A gente já chegou, será? Eu não sei Senhoras passageiros Ah, oi, moça Chegamos em... Ah, oi? Chegamos aonde? É só... Oxi Bom passeio, tchau Eu acho que ela fala diferente, né, Jade? É, vamos ver Ah, vamos sair daqui Oxi Que que é isso? Você tá vendo a mesma coisa que eu tô vendo? Oxi O quê? Como assim? Aqui não é Live Topia? Aqui não é Live Topia E nosso carro foi teletransportado pra cá também Meu Deus Meu Deus Ah, é porque tem... Lembra aquele avião lá? Ah, avião pra carro Olha, já tava incluso Que legal Mas aqui parece muito outro lugar China? China, Japão Que é isso? Pelo amor de Deus, olha aqui Tá escrito diferente Olha aqui em cima Eu não sei o que tá escrito Ninguém A gente também tá... O que que tá escrito? Aqui? Meu Deus do céu Oh, Jade Se tem uma coisa que tá certo nisso é A gente não tá em Live Topia Então a gente entrou no portão Errado Tem uma moça Moça, ajuda a gente Moça, ajuda a gente Moça, por favor Não, moça A gente quer saber se a gente tá em outro lugar Ela é Live Topia aqui? Mudou as coisas? China? Jade A gente tá na China Meu Deus, eu tô passando mal, Jade Eu tô rindo de nervoso Eu acho que eu tô passando muito mal Ai, Jade Eu tô sério Eu não acredito nisso Vamos comprar hotel Vamos, né? Acho que a pessoa sabe falar inglês Pelo menos Eu sei lá Hi Oi Obrigado Então, moça A gente queria pegar um quarto de hotel A room in hotel, please É trinta Trinta? Jade, eu só entendi o trinta Trinta reais Trinta reais Trinta 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 Ai, foi isso derrota Tá, eu vou pagar então, Jade Calma aí Eu trouxe o cartão Mas sabe, eu achei um pouco estranho A moça falou que a gente tava na China E ele falou arigato Arigato do Japão A gente nem sabe onde a gente tá direito Aqui, moça Aqui, pronto Paguei, paguei É trinta Foi? Ah, tá, pra gente seguir ele, né? Vamos Eu acho Aqui Ah, bonito Abra a bonita É, eu nem sei o que eu tô falando Ah, será que ele entende? Eu falo assim, ó O que será que eu falei pra ele, Jade? Meu Deus, já pensou se eu falei alguma coisa muito ruim pra ele? Ai, meu Deus Que vergonha Eu só falei Ajude, já Que eu nem sei o que é isso Eu também não sei Eu tô ficando um pouco maluca Olha, Jade, calma aí Eu vou pesquisar onde a gente tá Vamos se acomodar aqui E vamos tentar ir embora Essa passagem tem dois dias Ou seja, a gente vai ter que ficar aqui por mais um dia É, essa é verdade Então Vamos no mercado pra gente não passar fome Porque eu não trouxe comida Nem eu Depois a gente pode ir no Starbucks aqui Starbucks é universal Então alguém ali deve falar inglês Vamos colocar nossas malas no lugar Vamos Pronto, Marina Vamos Acho que aqui já tá a hora Vamos Oh, Jade Calma aí É, eu comprei um chip aqui E o chip tá falando que a gente tá no Japão Só que tem uma parte do Japão que fala chinês E essa parte fala tailandês E também fala coreano Fala tudo junto Essa parte Meu Deus Por isso que ele tava falando assim Por isso que ele fala Carro, Marina Mas ainda bem que não é tão longe assim Pois é Pelo menos nosso carro vai pra cá, né Que ele volte também Já precisou ficar preso Nossa, verdade Ai, meu Deus do céu Olha, melhor a gente nunca vai escolher uma coisa barata, viu Verdade Meu Deus Vamos escolher o mais confiável mesmo Barato Oi, moça A gente vai comprar aqui umas coisas, tá? É melhor não falar nada não, Jade Você lembra que eu falei alguma coisa pro moço do hotel E ele saiu correndo, né? É, eu falei A gente vai comprar umas coisas Olha, a gente tem que tomar cuidado, viu, Jade Normalmente eles fazem pra gringo mais caro, tá? Nossa Então a gente tem que ficar de olho esperto Ó, tá falando aqui Eu nem sei o preço disso tudo aqui Mas é bom a gente comprar umas frutas Pra não passar fome Na verdade, compra tudo no mercado Porque eu tô vendo aqui os preços e tá barato É, a gente acha que tá barato, né? O chocolate aqui eu não tô conseguindo pegar não, pelo amor de Deus Aqui foi Ah, pega um, pega um Tá, pega dois Ó, eu vou pegar um leite Leite é bom E vou pegar um suco Esse suco aqui parece que é de grama Tá, né? Vai ser esse daqui mesmo E uma coca que não tem erro, né? É, uma coca nunca tem erro Ah, oi, moça A gente vai... Desculpa 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 mesmo, moça Olha, passa aqui tudo pra mim, tá bom? Tá bom, desculpa Eu não queria ter feito Tá bom Ai, gente O que tá acontecendo? Moça, me desculpa mesmo Me desculpa I'm so sorry Ok? Ok, ok Ok Ah, quanto que foi? How much? 100 100? 100? Mas isso tudo não deu 100, não 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 Eu peguei uma coca e uma água Ai, meu Deus É melhor a gente pagar, né? Paga a menina Paga a menina Passaram um pouco da gente Verdade Vamos no Starbucks? Ah, pode ser, né? Mas vamos colocar nossas compras lá primeiro no hotel É melhor mesmo Bom, vou guardar aqui nossas coisas Acho que a gente devia ir pra um lugar pra tentar falar com alguém, né? Verdade Vamos no Starbucks mesmo É, vai que tem alguém, tipo, lá que fala inglês pelo menos, né? Que a gente já sabe um pouco de inglês Então, é, você é mais pra inglês, né, Marina? Então você pode falar Então vamos lá, né? Ah, vamos, vamos lá Como é que a gente acha alguém gringo, alguém que é brasileiro? Aqui, aqui Oi, moça Hi Moça, você não fala inglês? Speak English? Speak Portuguese? O quê? Ai, já de nada tá funcionando Eu vou tentar perguntar alguma coisa Moça, por favor, não ajuda A gente tá precisando de ajuda aqui Ah, aranha Não, não, não Ah, ah Ah, ah Ah, meu Deus Eu tô nervosa Sai, Jade, sai Ah, ah Acho que a gente tá falando coisa errada pras pessoas aqui E elas tão ficando nervosas Isso aqui é ruim de não falar todas as línguas do mundo Verdade A gente tem que ir na praça agora Vamos ver se a gente nem encontra alguém, pelo menos Nossa, olha como é que é praça Pelo menos é outra Menina A praça aqui é toda muito bonita Mas a gente precisa de ajuda Menina, please help us Help us? É, ajuda a gente Gente Eu sou a Marina Eu sou a Marina Eu sou a Jade Gente, vocês são daqui? Vocês acabaram de se mudar? Não, assim, é porque na verdade a gente entrou no lugar errado A gente comprou uma passagem mais barata A gente ia pro Live Topia Porque a gente já tinha ido uma vez, né Marina? Isso mesmo Eu conheço a história, viu? Acho que foi o menino de bonézinho que vendeu Isso E tipo assim, nossa, a gente criou duas passagens, quer dizer, duas entradas pra gente ir pro avião E a gente pegou errada Isso Nossa, gente A gente perdeu E as pessoas aqui tão ficando super nervosas com a gente, gritando assim, ó Ah, gente, não, é Marina, Marina, Marina É, tipo assim, ó Ai, meu Deus do céu Gente, vocês devem ter falado coisa que não pode, né? Ai, com certeza, mas a gente não sabe Tem que tomar cuidado aqui, porque senão qualquer coisa você já é presa, viu? O quê? Sério? Meu Deus do céu Ai, moça, ajuda a gente, por favor A gente só quer voltar pra Brookhaven Claro Vocês querem voltar pra Brookhaven? Sim Vocês têm sorte, viu? Por quê? Porque eu trabalho numa agência de viagens, gente Ai, alfa Meu Deus, ainda bem que você tá aqui Ainda bem que você tá aqui Porque você pode ajudar mais pessoas como a gente É, eu posso mesmo Vocês querem ir pra onde? Live Topia ou Brookhaven? Brookhaven, a gente só quer voltar, por favor Isso mesmo Ah, tá bom, gente Então, a gente pode ir lá no aeroporto, tá? Tá bom A gente vai buscar nossa mala e a gente se encontrar Tá, eu se encontro vocês lá, tá? Obrigada Meu nome é Juliana Tá bom Corre! Meu Deus, eu tenho que pegar seu carro Vou aqui e desaparecer Ai, corre aí Vamos Vamos, Jade Finalmente deu tudo certo Ainda bem que a gente encontrou alguém Ó, meu carro tá aqui Vamos colocar ele lá na transportadora Que leva de volta Ai, finalmente Achei que a gente ia ficar aqui No Japão pra sempre Verdade Ai, eu vou deixar meu carro aqui Como eu tava Pronto Oi, mulher Nossa, Juliana Oi, gente Conseguiram a mala de vocês? Tudo certinho? Sim, tudo certo Tá tudo certo A gente também tá levando as comidas É, tá bom, gente Eu queria alertar vocês Nunca comprar passagens baratas, tá? Porque pode ser golpe E também pode acontecer isso que aconteceu hoje, né? É verdade E é muito perigoso parar em outro país Que você não conhece nada Isso mesmo A gente tem que ir com nossos pais também Pois é, moça Muito obrigada Essa era de verdade Eu até te daria dinheiro Mas acabou todo o meu dinheiro aqui E a mulher ali me enganou É Fiquem tranquilos, tá? O moço, né? Eu tô dando de cortesia pra vocês Achei vocês muito simpáticas E vou dar o ingresso pra cada E pode ir pra Brookhaven, tá, gente? Obrigada, moça De verdade Obrigada, meu Deus A gente vai embora Obrigada, Juliana Tchau Tchau Boa viagem Deus te abençoe Vamos, 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 gente Marina Eu acho que a gente tá chegando, ó Parou de fazer Ó, acho que depois disso vai parar Ah, meu Deus O almoço tá vindo Oi, gente Oi, gente Oi, você falou português Claro que eu falo, gente Meu Deus do céu Sejam bem-vindos a Brookhaven Aê Aê Eu, hein, garotas doidinhas, meu Tchau, moça Obrigada Tchau, gente Vem, vem A gente volta, de volta Estamos de volta Nos nossos carros também Tá tudo aí? Tá tudo aí? Tá, tá tudo aqui Minhas malas, tudo Vamos cantar Vamos jogar We are the champions, my friends Meu Deus, eu nem acredito que eu tô respirando esse ar Que cheiro bom de Brookhaven Verdade, aquele cheiro ruim de pombos Ai, meu Deus Aquela cidade era tão bonita, Jade Mas, olha, não dava pra ficar por lá Porque a gente não conhecia nada Ela era tudo tão bonita Eu gostaria de voltar lá Só que, tipo, falando em japonês de novo É, japonês Aprendendo Japonês, coreano, chinês Eu não lembro Olha, a minha Alguma coisa assim É, a língua deles lá Parece que eles tinham uma língua própria Pelo que eu pesquisei Mas, olha, Jade Foi muito legal Vamos pra minha casa, vem Vamos Passagem de graça Não Sai daqui Você Você vai ser preso 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 Polícia Vamos embora, vem Antes que ele venda alguma coisa pra gente Verdade Ai, Jade Tô tão feliz Pelo menos pensa por uma coisa Nossos 10 anos de amizades foram bem memoráveis agora A gente foi parar, tipo, em outro lugar do mundo, Jade Verdade Isso foi até legal e bem loucura Foi, tipo, uma aventura que eu nunca passei Tipo, nunca pensei em passar também Mas deu tudo certo no final Uma pessoa nos ajudou Mas, assim, acho que a gente poderia voltar lá, né? Mas também falando a língua deles Que era bem legal também, né? Então, já que a gente não tá na escola Nessas coisas Então, o que tal a gente treinar juntas Essas línguas Então, vamos? Vamos! Uhul! Tchau! they деле Ahul! Transcrição e Legendas Pedro Negri